Paulo e Silas Foram atados na prisão Os soldados os açoitou Seus pesados orientados Em um tronco picô Perto da meia-noite Paulo e Silas louvaram ao Senhor Nós não sabemos o hino Que eles louvaram Podemos imaginar Que foi um lindo louvor Com o coração quebrantado Do céu o parque assuntou As portas se abriram Paulo e Silas o Senhor soltou Paulo e Silas louvaram O Senhor do céu ouviu Paulo e Silas louvaram O terremoto surgiu Paulo e Silas louvaram O Cássio avalou As portas se abriram Quando eles louvaram ao Senhor Louvem Deus vai te visitar Louvem As algemas vão soltar Louvem O Senhor vai te curar Louvem Depressão tem que sair Louvem E as portas vão se abrir Louvem Louvem O melhor está Louvem Nosso Deus está Louvem O melhor está por vir Louvem Nosso Deus está aqui Louvem Louvem O melhor está por vir Louvem Nosso Deus está aqui O melhor está por vir Louvem Louvem O melhor está por vir Louvem